Hoje é dia de alegria Pra querida professora, mil beijinhos vou mandar Agradeço ao Pai do Céu, essa escola tão legal Que me ensina a crescer Dia de festa, dia de alegria na escola Mãe Eugênia Hoje se encerra o ano letivo e aqui acontecendo a formatura do ABC Que é os alunos que estão aí dando seus primeiros passos na educação, no conhecimento A diretora da escola, como também pais e alunos Falaram da importância desse momento e o que representa esse momento na vida de cada um deles Com certeza, a gente fica muito lisonjeado por esse evento Que eles profissionaram ao nosso filho E a gente só tem a agradecer, primeiramente a Deus Porque sem Deus nada do que foi feito, se fez E a gente fica muito alegre com esse momento Um momento muito especial para nós Aqui celebrar esse momento do lado do filho, como é que vem a primeira formatura dele? Rapaz, a gente fica sem palavras, né? Com alegria que tem nem palavras pra falar, né? Sobre... Muito feliz, graças a Deus É uma festa bonita para as crianças Que vai ficar na memória delas no futuro É pra alegrar elas e pra um futuro bem próximo Ele se sentir muito honrado em participar das festinhas no colégio, né? Claro, né? Tá tudo muito lindo Quero parabenizar os organizadores E hoje pra mim é uma felicidade, uma alegria muito grande estar aqui Participando dessa linda formatura do meu neto E não tem coisa melhor do que a gente valorizar o estudo dos nossos filhos, dos nossos netos Porque eles são o futuro da nossa nação Estou muito grato, estou muito feliz Com certeza, é uma felicidade a gente ter sido convidado Representar a nossa Secretaria Municipal de Educação Junto a esse momento tão importante na vida dos nossos alunos, né? A gente vê aqui as famílias emocionadas Todo mundo muito emocionado Todo mundo grato pelo trabalho que é feito no nosso município Com a educação E essa etapa é importantíssima Que ela acaba sendo uma alicerce, né? Porque são crianças de até 5 anos É daqui que começa aquele desejo em querer aprender Aquele desejo de querer ser alguém na sociedade Então é importantíssimo esse momento Poder com eles congratular Mostrar pra eles a importância da educação Olha, primeiramente Eu queria falar, né? Estou aqui, não só me representando Mas também representando o prefeito Edmão Brandão Que nesse momento está em outra missão E que mandou um abraço pra toda essa criançada Que hoje está recebendo seus diplomas Os professores, gestores, pais Todos que aqui se fazem presente O que eu pude observar Cheguei até a me emocionar É o desejo de cada criança dessa As crianças aqui Cada uma que foi chamada Eles foram falando das suas escolhas no futuro A escolha das suas formações Um deles querendo ser médico Outro policial Outros professores Enfim A gente já sabe que a criança Já sabe o que quer A importância é essa Eles estão aqui Talvez não imaginando Tipo assim O momento tão importante Que está acontecendo na vida deles Mas a gente sente Que eles já observaram E já se basearam Em outras formações Tipo o que eu achei Aqui o bom número É querer ser policial E a escola fica ao lado do quartel Então São crianças que hoje Não estão à toa na vida Já observam Outras querem ser professoras Então assim É um momento muito emocionante A escola dá de parabéns Outra coisa que me chamou a atenção Foi os alunos cantarem Do começo ao fim O hino nacional Isso provou que a escola tem competência Para cuidar dessas crianças Então hoje é um momento Muito importante A gente deseja De coração Que essas crianças Realmente alcançam Seus ideais E também aproveitam Para desejar Que a criança Dê aos pais Aos professores A todos que aqui se fazem Presente O Feliz Natal E o Próspero Ano Alegria É um momento de satisfação E reconhecimento Do trabalho das professoras Da coordenação pedagógica E por que não dizer Da nossa secretária Doutora Rosilda E do nosso gestor maior Onde ele não mede esforço Para que a gente possa fazer Um trabalho Um trabalho de qualidade Vocês estão vendo Que nesse momento Nós estamos aqui Apresentando crianças Fazendo leitura Estão encerrando O seu primeiro ciclo de educação Da educação infantil E muitas dessas crianças Já estão alfabetizadas Por que não dizer Todas as crianças Que aqui estão Se formando hoje Então elas irão Para outras escolas Irão conhecer Outros colegas Irão levar O seu conhecimento Aqui da nossa escola Da Casulo Mãe Eugênia E a gente só tem Um momento de festa De agradecimento E de gratidão Primeiro a Deus E ao empenho De todos os profissionais Da área da educação De Bacabal Bom, hoje Casulo Mãe Eugênia Tem a honra De certificar os alunos Como os doutores do ABC Hoje aqui É um momento De muita alegria Tanto para as crianças Como para os pais E para os professores Que trabalharam Durante todo o ano E hoje encerra Assim um ciclo Na vida dessas crianças Vale a pena ressaltar Franciane Porque é os primeiros Passos na educação É os primeiros passos No conhecimento E no sonho De muitos deles Sim, a primeira formatura De muitas Que ainda vão vir Criando memórias afetivas Memórias boas De boas lembranças E que a gente Pensa, deseja E espera Que eles consigam Seguir adiante E a gente participar De muitas e muitas Formaturas Dessas crianças Que estão saindo Da Casulo hoje Bom, nós nos sentimos Muito felizes Por participar Deste momento único Dessas crianças Durante todo o ano Eles estão conosco Nós nos dedicamos Ao máximo Para a formação Desses pequenos E é uma realização De um sonho Para os pais Para as crianças E para nós professores Porque nós vamos sair daqui Com um coração tranquilo Sabendo que nós demos O nosso melhor Para essas crianças Para as famílias E a gente fica muito agradecida Pela presença de cada um Que está aqui hoje Para as famílias E a gente fica muito